o alvo galera bora jogar hoje então que cong aqui do nintendinho e bora lá começar aqui do começo né obviamente vai embora bora lá cuidado para não morir boa concluir a primeira caramba nossa da coceira na hora do escadinho ali caramba poxa é isso aí boa aí nós vai 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 filho da mãe me iludiu nossa que vacilo que bem no meio da escada ali ae boa boa talvez não vive um cagadinha a posta um bloco doido ali e caramba morre de altura putz tempo lembrava em que vacilo vai ter um guarda-chuva aqui eu acho que vai dar putz 10 de flora o caramba qualquer altura ele morre ver que isso jovem o que que isso a acredito a bora lá de novo então nossa que vacilo vacilo púrios não lembrava que ele moria assim boa a nossa o teu martelinho que eu pegar ali ó tô mostrando também o bate o uxi a bobo uma cuidada aqui a gente morre nas quedinhas então cara não é só desse foguinho ali o filho da mãe e aí lá ele em e aí lá ele em e aí 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 a a a e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí Sim, agora eu gostei, gostei, boa garotinha, opa, beleza, então a gente tem um frame aqui de salvamento aqui, boa, ae jovens, quase que não vai, o que é aquilo ali? Ah mano, esqueci velho, vai então, bate o, oxi, ai 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 não dá pra pegar mas se lei um solta e sei que tá bom já tentar pegar eles não vim vou tirar aqui o chãozinho o caramba não tô entendendo vacilo vacilo bora mais uma vez mais uma vez caramba fiquei preso ali o bora bora isso vamo 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 esperar que eu com medo noturno mas você e aí vem bora 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 hora está aqui ó martelo só alegria 0.0 pontos agora Eita, que susto Sobe, 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 sobe Aí, garotinho, muito bom Aí, muito bom Cuidado, boa Aí, muito bom Ops, ai caramba Ai, corre, 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 corre Nossa, quase deu ruim Cara, ali Como é que a gente tem que fazer, hein, cara Será que a gente tem que pegar tudo? Vamos tentar pra ver Pode ser que sim Hum Ah, isso mesmo Faltou o bagulho ali, ó Tem que pegar o chãozinho Pra cair, né Pô, mas faltou um guarda-chuvinho, vacilo Então, bora, continua aqui Bora, e merio Boa, boa A gente consegue pegar o mario Martelo, não, não, não Boa Já saiu aqui, ó Com o power Vou guardar aqui, agora Esperemos que o nosso martelo não acabe, de repente Boa Salta um, salta dois Será que isso vai cair aqui? Ai, caramba, vai Vamos pro final, ó Porque é mais garantido Putz Nossa, velho Que vacilo, hein Então, tem ruim é isso aí, velho Que ele desce por aqui também Boa 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 Aí, agora vai, agora vai Caramba, o cara jogou um negócio ali Quase que Que deu ruim, não Boa Mais um, mais um Toma Cuidado Vai, vai, vai Isso Boa Jovem Ah, esse foi bom Foi bom Será que a gente morreu A gente viu nossas vidas ali? Aí, agora tá mais complicate aqui, hein Tá mais rapidinho, ó O giro ali de mola, hein Tem que ficar ligeira Eita, caramba, quase cai Pera aí, foguinho Mais um, a gente pula Ai Nossa, quase Toma aí Deixa eu pegar o timing Aqui Ó, meu último lance, velho Putz, dá pra subir ali na frente, mano Dá pra ter ido até ali, cara Mais perto, hein Assim, vem Putz, mano Boa Agora foi ruim Very bueno Ó, aqui O que a gente vai fazer? Antes da escada aqui, ó Tem uma segurança Bem grande aqui, na verdade A gente não consegue passar Deixa eu ver se a gente morre aqui Aí Mais perto, né Volta ali A gente ganha mais tempo Nice Então vamos desmoronar aqui já Aproveitar rapidito Vai, tio Fazer que não suave Olha aí Pega o martelo Pega o martelo Pega o martelo Boa Pô, agora Como é que não vai ficar preso Com esse negócio aqui Desce aí Desce aí Desce aí Vamos Da mãe Boa, boa Boa, boa Falta só mais um Só mais um Será que bate nele? Ah Ah Pegar aqui Podia pular, né Com o martelinho Caramba Olha que filho da mãe Olha que filho da mãe Agora dá, agora dá Agora vai, agora vai Não, não, não Sai Isso Muito bom É isso aí galera Poco do Kong Tamo junto É nóis